E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, irmão, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo. Pois bem, as redes sociais, principalmente o Twitter, estavam com uma discussão que é daquelas discussões que só existem lá. Qual a discussão do gato galáctico? Chega na rua agora e fala assim, irmão, você viu aquela fita do gato galáctico? Eu falo, mano, que desgraça é um gato galáctico? Ele é um alienígena? É de Star Wars? É isso que eu vou me perguntar, mano. É de Star Wars? Gato galáctico? É igual Felipe Neto. Você fala do Felipe Neto na rua, sabe por exemplo, Felipe Neto é aquele que imitava Foca? Tipo assim, a referência sobre Felipe Neto, não é aquele maluco que entrou numa banheira cheia de merda? Não, não era merda, era Nutella. Nutella. Ah, era Nutella. Nossa, ele desperdiçou Nutella. É, isso daí, tá ligado? E aí teve uma discussão sobre o Pavinato, sobre o Pavivy e a Paula Marisa. Entendeu? Por quê? Tá entendendo essa história, hein? Porque a Paula Marisa tava cobrando o Pavinato. Na verdade, tem mais uma galera cobrando, mas sinceramente eu só sigo a Paula Marisa, então eu só sei dela. Entendeu? Tipo, quem foi digno de eu prestar atenção foi a Paula Marisa. E a Paula Marisa tava cobrando. Cobrou. Falou, irmão. Ó, no passado, no passado, tu falou isso, isso e isso. Uhum. Pá, pá, pá. E aí, o que a Paula Marisa queria saber... Na verdade, eu não prestei muita atenção nessa parte também, porque eu... Mas eu... É mais ou menos, tipo... E aí? Tu se arrepende? Pediu desculpas? Tal. E tá ali coisa. E aí ficou essa treta aí, ela cobrando todo dia de tabela. A internet começou a cobrar o Pavinato também. Como eu disse, na rua eu não vi nada disso, porque eu ainda trombei Pavinato esses dias aí. A gente tava na rua trocando ideia. Todo mundo só parou pra dar-lhe os parabéns, mas ninguém parou pra falar... E aí, Pavinato? Caralho. Tá tirando, porra? Não vai pedir desculpa no bagulho? Não vi ninguém fazer isso. Mas beleza. Ontem, o Pavinato esteve com o Bolsonaro no... Eu ia falar oeste sem filtro. Faroeste à Brasileira. Faroeste à Brasileira. Pegar meu óculos. No Faroeste à Brasileira. Que, aliás, eu só não participei ainda desse Faroeste à Brasileira, porque eu estou aqui, né? Falei pro Pavinato. Falei, caralho, Pavinato, tu faz a porra de um programa no meu horário? No meu horário. Você não sabe que esse horário é meu? Que eu comprei esse horário? Aí falou, ó, você podia ir um dia lá no... No Faroeste. Eu falei, porra, mas aí eu saio do meu horário. Isso tu quer tudo também, né? Mas aí o que acontece? O Pavinato teve ontem o Bolsa, certo? Cadê essa bobônica aqui, mano? Deixa eu achar aquela aqui pra vocês. Calma aí. Aqui. E agora nós vamos ouvir aqui o trecho. Que, sinceramente, dizem que ele pediu desculpa ou sei lá o quê. E tal coisa e coisa e tal. Pro Bolsonaro? É, eu... Sério, eu sou meio preguiçoso pra esses bagulhos, então... Como é de... Eu tenho que admitir que eu também não... Ah, negão, que trampo jornalístico é esse que você tá fazendo? Nenhum. Tá ligado? Nenhum. Usar o pop inteiro, então. É, tá ligado? Eu sou um biscoiteiro. Só um biscoiteiro. Só um biscoiteiro. Tetra, a luta contra o fascismo. E eu tenho muito que lhe agradecer ter aceito esse convite, presidente. É, e lhe agradecer também a oportunidade e a generosidade de poder falar contigo. Nós já falamos pessoalmente algumas vezes. É, já pedi desculpas de um montão de coisas que falei. E é um privilégio contar com a sua generosidade e saber pessoalmente que Vossa Excelência é o oposto do que a mídia consorciada pinta. Que, na verdade, quem tem ódio, quem tem rancor, é esse presidente que está aí. Então, eu quero agradecer e lhe parabenizar por ser esse farol nesses tempos difíceis. Ô, Abinato, olha só. É uma pena, quando você está pronto para melhor viver, tá na hora de você partir. Eu tô com 69 anos. Ainda bem que quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, o Aledão não exigia... Parece menos. Devem ser esses olhos azuis. São esses olhos azuis. Se pôr, Abinato. Bolsonaro, tem os olhos azuis? Eu acho que tem. Caralho. Bolsonaro, ele dava quatro horas de moto. Nem sabia como ele fazia isso. O que é esse? Eu conheço esse, mas não lembro de onde. De onde eu conheço ele, mano? Puta, se não é ele, ele parece muito um maluco que é dono de coisa de musculação do... Black School. Da Black School? Será que é ele? Nossa, se não é, parece muito, mano. Olha, olha, o Paulo Guilherme com a medalha 3I, né? A gente vai botar, quer ele botar um quarto I pra mim, imparável. Agora eu me sinto muito bem com a torre da população. Aqui, olha, isso é verde patoar. Os pontos de ato que a gente estão voltando. Eu vou estar com o Tarcísio agora no Sepaque. Eu quero ver se ele nos ajuda aí com a segurança. A gente faz uma motossiata de São Paulo. pra nós aí, rememorarmos bons tempos de há poucos anos, né? Isso faz paz na nossa vida, isso é bacana. É um momento de congraçamento, você bater um papo, contar uma piada. Como eu gosto de contar uma piada, meu Deus do céu. Inclusive só você, Fabrício, enquanto eu ia dar uma piada. Ah, eu sei, eu sei. Ah, essa também não foi tão engraçada, também não. Também não exagera. Eu sei bem. Eu sei bem. Presidente, muito obrigado. Agora, eu não estou muito informado do que acontece no dia a dia, nessas questões mais superficiais. Mas, também conheci de alguma coisa, só você, Fabrício. Eu também já ouvi falar de você. E nada como uma amizade que surge, às vezes, de uma briga de transo. Eu considero você, nos últimos meses ou últimos anos, é uma pessoa que realmente está cada vez mais pronta para servir ao próximo e ao seu país. Não guardo mágoa de nada, de ninguém. Até costumo dizer, né? Quando eu estava na ativa no exército, um ministro do exército, que falou que ia me tirar o posto de a patente, né? E acabou não tirando. E, alguns anos depois, me encontrei com ele, encontro fortuito, né? E fizemos uma grande amizade. E eu lamento que não esteja mais entre nós. Mas seria uma pessoa extremamente importante para me ajudar com colaborações naquele momento difícil que eu passei, enquanto estava na frente da presidência da República. Até meus colegas de turma não acreditavam que eu havia feito aquela amizade. Agora, todos nós temos o nosso momento. Por vezes, você dá o valor às coisas, depois que você as perde, né? Tem um ditado popular que diz, né? Que água de posto, né? Só se dá valor depois que ele seca. E alguns só se dão valor à liberdade depois que ele a perde. Então, esse momento difícil é bom para que fazem calos na gente. E nos faz aí ser melhores para o futuro. Então, você, particularmente, conheço você um pouco, como já disse, né? Eu desejo boa sorte a você. Também a maneira como você tem encarado certas questões do Brasil, em especial depois das eleições do atual governo, você tem sido, no meu entender, uma pessoa muito importante também para nos dar esperança de dias melhores. Boa sorte. Só não vou mandar um beijo, porque eu não mando beijo para o homem, tá ok? Vai que eu gamo, vai que eu gamo. É melhor ou não? É melhor ou não? Presidente, muito obrigado. Fica com Deus, eu sei que a sua agenda aí é longa. E muito obrigado mesmo por abençoar esse primeiro mês desse novo programa aqui na Oeste. Um abraço e um grande abraço. Claro, todas. Não, não dá para ver nada. Eu não sei o tempo, qual o tempo e duração do programa. Não, você tem qualquer um. Se quiser eu estendo até o começar o sem filtro aqui. Nós vamos três horas aqui. Agora tem muita gente fora. Vou marcar para a gente conversar uma hora, será um prazer. Tem muita coisa que eu acho que seria bom, é conversar num programa livre com você. Muito obrigado, presidente. Fica com Deus, viu? Valeu. Um abraço. Um programa livre lá do Serginho Grosso. Rapaz, então ele pediu desculpas. Pelo que eu entendi, uma das grandes cobranças era que ele não tinha se desculpado com o Bolsonaro por algumas falas anteriores. Mas a cobrança da Paula Marisa não é bem essa, não. A cobrança da Paula Marisa é você se arrepende. Mas ele pediu desculpas. A cobrança da Paula Marisa é diferente. Ele pediu desculpas, Bolsonaro desculpou, agora ele tem que se entender com a Paula Marisa. Ah, o Bolsonaro, o Bolsonaro... Bolsonaro... Bolsonaro não tem tempo ruim. Bolsonaro é do time Paula Marisa ou do time... O Bolsonaro, mano. Do time, não é do time... Pavinato. Se tem um cara nesse país, mano, que tá suavão, mano, que tá aí... É o Bolsonaro, mano. Fala aí, Bolsonaro. Vamos encerrar isso. O pessoal falou que ele tá com dentes de mentos agora. Vamos encerrar esse vídeo. Vamos encerrar esse vídeo falando de uma outra polêmica que também só mora na internet. Mora na internet essa polêmica, que é a polêmica do... Querem... Querem apagar... Apagar Bolsonaro. Tem uma parte da direita, e eu não gosto disso, mas entendo a estratégia, que tá usando a estratégia que o Lula usou... O Lula não, que o Lula tava preso, né? Tá usando a estratégia que o PT usou em 2018, que era a estratégia de ficar falando que o... O Lula vai voltar e vai ser o Bolsonaro versus o Lula. E hoje tem uma parte da direita usando. Eu não acho legal. Eu não acho legal ficar falando que vai ser... Que em 2026 vai ser o Bolsonaro e não sei o quê. Não acho legal, mano. Porque assim, irmão, vamos ser bem sinceros. Não foi só o Bolsonaro ser condenado sem crime. Certo? Não foi só isso. Ah, desculpa. Ele ficar inelegível sem crime. Mas também todo o processo pra trazer o Barba de volta. Todo o cambalacho que fizeram pra falar que o... Não, o CEP tá... Não sei o quê. Não era aqui, era ali e tal. E mais a limpeza. A limpeza de Lava Jato. Agora Lava Jato ao contrário, né? Essa limpeza Lava Jato com Cândida pra tentar limpar o nome do homem. Mas é que nem diz o bom velho ditado, tá ligado? Galão que levou querosene e nunca perde o cheiro. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu vejo é o seguinte. O Bolsonaro hoje é um líder. Não dá pra você discutir contra isso. Assim como o Lula é um líder. Assim como o Ciro Gomes é um líder. Entendeu? Um mais alto, como é o caso do Lula. Outros mais baixo, como é o caso do Ciro Gomes. Entendeu? Mas ele é um líder. E no campo direito, só tem ele. Ah, mas eu sou do MBL e eu não gosto do Bolsonaro. Da hora. Mas você tem que admitir que o Bolsonaro é um líder. Pode não ser o seu líder. Ah, negão, mas eu sou do Partido Novo mais antigo e aqui eu cago pro Bolsonaro. Da hora. Você tá do lado direito? Eu tô do lado direito. Mas, ó, eu não quero saber de Bolsonaro. Beleza, mas você não pode dizer que ele não é um líder. Ele é. E no campo direito, só tem ele. Por que só tem ele? Porque ele é o único que levanta a mão pra dizer eu sou o líder. Se pelo menos outros levantassem a mão... Quem sabe quem tentou levantar a mão uma vez, mas pegaram o dedo dele e tiraram, pra não dizer outra coisa? O Dória. O Dória uma vez tentou levantar a mão e dizer não, toca essa bola pra mim que eu garanto. Caiu. Caiu. Hoje ninguém nem fala mais dele. Hoje, o único líder que a direita tem é o Bolsonaro. Você pode falar assim, não, mas ele... Eu sou de direita, mas o Bolsonaro não me representa. Beleza. Mas, irmão, não tem como discutir isso. Não tem outro nome. Não tem outro... Ah, mas e o Nicolas? O Nicolas tem que comer muito arroz com feijão ainda. Tá ligado? Por mais que a gente goste do Nicolas aqui, mano... Mano, você tá ligado, é muito arroz com feijão. O Nicolas hoje não pode ser senador. O Nicolas hoje está limitado a ele poder ser... Se eu não me engano, ele não pode nem ser prefeito, velho. Não, prefeito pode. Prefeito pode ser mais novo. Eu acho que governador aqui no... Ele tem a limitação de idade. O Tarcísio, que hoje eu vejo que é o nome mais forte da direita depois do Bolsonaro. Tá ligado? O Tarcísio pode ser um puta nome forte, mas ele nunca falou assim, ó, quero ser líder também, rapaziada. Tamo junto aí, ó. Quem quiser colar comigo aqui. Entendeu? Nós vamos. Porque pra ser líder, você tem que chegar e falar assim, ó, eu vou ser o líder de vocês e tal. Apesar de que o Bolsonaro também não faz isso. Mas o Bolsonaro é o líder que a gente colocou lá. Ele não é o líder que se colocou. Quando foi que você viu o Bolsonaro falar assim, ó, o seguinte é esse, junta todo mundo aqui e nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Não faz. Não faz. O Bolsonaro é o líder que a gente... O Bolsonaro queria agora estar tirando fezes. Não queria estar dando entrevista pro Pavinato. Não queria estar dando o rolê que ele tá tendo que dar pelo país. Sabe o que ele queria estar fazendo agora? Ele queria estar pescando. E a gente falou, vai pescar o caralho. Você vai ficar aí no posto de líder. Mas porra, eu já fui presidente. Ah, irmão, mas não tem outro cara, mano. Tá ligado? E não é que não tem outro cara porque a gente não gosta dos outros caras. Não tem outro cara porque ninguém tá levantando o dedo. O Zema não levanta o dedo. O Tarcísio não levanta o dedo. O Ratinho Júnior não levanta o dedo. O Caiado não levanta o dedo. Ninguém levanta o dedo. Ninguém chega e diz assim, irmão, na moral. Protagonismo no bagulho agora. Se liga. Vamos fazer isso, isso e isso. Ah, não sei o quê. Tá todo mundo no seu quadrado. O Caiado tá lá em Goiás, se eu não me engano. Tá ligado? O Ratinho Júnior lá no sul. O Tarcísio tá aqui em São Paulo. O Zema tá lá em Minas. Tá no seu quadrado. E quando pergunta alguma coisa, fala. Pergunta pro Bolsonaro. Ah, mas então a gente é obrigado a fazer um evento e chamar o Bolsonaro? Claro que não. Você não é obrigado. Mas você não pode... Você não pode desreconhecer. Como é que a gente fala nesse caso? Você não pode desconsiderar. Você não pode desconsiderar que o cara é o líder hoje do lado direito da força. Não tem pra onde correr. Ah, mas eu quero fazer minha candidatura sem o Bolsonaro. Uma candidatura sem a direita. Demorou. Vai com Deus. Mas enquanto não houver outro cara que levante o dedo e tenha a coragem de dizer. Irmão, vamos comigo aí que também que eu vou nesse bagulho. Irmão, vocês estão... Tá preso. E é isso. E se você for parar pra pensar, mano, é muito mais os outros que falam por ele do que ele falando, né? Eu acho que isso também as pessoas deviam começar a se preocupar com isso também, né? Vamos começar a olhar o que o Bolsonaro tá falando ao invés do que os outros estão falando em nome dele. Entendeu? Ou seja, ele é o líder, né? Ou você vai pelo que tá abaixo dele. Entendeu? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.